Bom, vamos seguir aqui, o Kleber Rodrigues está com a gente com uma história que é a seguinte. Um traficante no Rio de Janeiro tentou subornar policiais para não ir para a cadeia, né Kleber? E a ação foi toda filmada pelo PM, o suspeito é apontado como fornecedor de drogas em bairros da zona sul da cidade. É o Kleber quem vai explicar para a gente todo esse acontecimento. Kleber? Pois é, Elisa, o traficante pagou para ver e acabou preso, viu? Ele já vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis aqui do Rio de Janeiro. E aí ontem a Polícia Civil prendeu em flagrante o Michel Maggiore, de 27 anos. Ele estava em um carro de luxo aqui na Tijuca, fazendo uma espécie de serviço de delivery de drogas. No carro foram apreendidos diversos pacotes de drogas e na casa dele os policiais também encontraram dinheiro em espécie em várias moedas como o real, dólar e o peso uruguaio. O que leva a crer à Polícia Civil que essa droga era comprada fora do Brasil e vendida aqui a um público de alto padrão na zona sul da capital fluminense, além de pontos também aqui da Zona Norte. Quando foi levado para a Delegacia Especializada e aí começa todo esse absurdo, claro, além da prisão, ele tentou subornar o delegado Alain Duarte, que é o responsável, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis do Rio de Janeiro. Inicialmente ele oferece uma quantia de 80 mil reais, seriam 10 mil reais para cada um dos policiais que estavam lá na Delegacia Especializada. O delegado indaga e ele aumenta a proposta, diz que poderia pagar o dobro dessa quantia. Na sequência, o delegado Alain Duarte nega essa tentativa de suborno e comunica ao traficante que além de tráfico de drogas, ele também passa a responder por corrupção ativa. O suspeito argumenta que tem filho, que é de boa família, mas a prisão foi mantida. O delegado do caso agora diz que as investigações prosseguem, que a Polícia Civil quer saber de onde vinha essa droga, já se sabe que a princípio do exterior, e quem são esses compradores de alto padrão. A repórter Isabel de Saleme teve acesso ao vídeo que mostra o momento dessa tentativa de suborno ao delegado Alain Duarte da Polícia Civil, e você acompanha um trecho a partir de agora. Eu queria me comprometer com vocês, perdi, perdi na moral, como resolver isso, não que eles vão poder me atrasar, porque tem um filho, eu sei que eles também devem ter. Como é que eu vou resolver isso? Vai, a gente, o combinado não sai caro, quando eu, tipo, falar, ó, somos oito aqui, eu quero dez pra casa, eu tenho capacidade, entendeu, pra gente resolver da melhor forma. Mas dez pra casa de quê? Dez mil. Dez mil reais? Um exemplo, tô te dando um exemplo, você vai dar um problema, tipo, assim, vinte? Tá me oferecendo dinheiro pra não efetuar uma prisão afilagrante? De tráfico de drogas? Dez mil reais? Não, não é dez mil, dez mil não é pra todo mundo, entendeu? O que eu quis dizer? Não, olha só. Vou te falar uma coisa, aqui, hoje, eu não sei com quem você tá acostumado a lidar, mas aqui é polícia de verdade. Eu sei. Não tem dez mil, não tem vinte mil, não tem cinquenta mil, quinhentos mil, nem um milhão. A pessoa tá preso e, a partir desse momento, você vai responder por opção ativa também, além do tráfico de drogas.